É ruim de novo, só de novo, pode ser ruim de novo. Esta é a luz de Cristo, para dominar o seu caminho. O que é isso? Esta é a luz que vai te guiar por toda a sua vida e por todos os lugares. Mas tem disso que eu quero ter lua, eu estou bem aqui no escuro, não vou a lugar nenhum com esta luz. Hoje a gente entrega, prefere as trevas à luz. Nunca devemos esquecer ou querer apagar o chamado da luz de Cristo, para dominar. Que a luz de Cristo vire em seu coração. Nossa, que luz linda. De onde vem esta luz? Quem é você? Eu sou apenas um amigo de estar com um pouco de luz. E com esta luz, você irá iluminar todas as pessoas que estão no mundo verde. Não, esta luz é só minha, eu não vou repartir com ninguém. Eu tenho tanto tempo em escuridão. E agora eu tenho esta linda luz, você quer que eu reparte com os outros? Não, eu vou anteriormente. Quando teremos com eles, que fomos chamados aqui, para servir e não para ser servidos. Que deveríamos ser luz para os nossos irmãos. Esse que te enviou o mundo, para ser luz e dar a luz. Meu Deus, pensei que jamais veria claridade. Ainda bem que o Senhor me trouxe de mim. E você, quem é? Eu sou apenas alguém que Deus enviou para tirar das trevas aqueles que ainda não conhecem a luz. E como eu posso fazer para revivir a essa bênção tão grande? É muito simples. Essa luz que você está recebendo é o chamado de Deus. É sua missão. Nunca deixe que essa luz fique escondida em seu interior. Mas deixe em um lugar de destaque, para que possa brilhar e brilhar em todas as pessoas que estão no seu redor. Dessa forma, você vai estar demonstrando que a luz é para a vida. E se essa de pouco ser pagada? Não, minha irmã. Aquele que o coração partilha a sua luz com os irmãos, nunca terá a sua claridade ou seu filho apagado. E sim, a metade cada vez mais. Obrigado, Senhor. Dá-me forças para ser luz para todos os meus irmãos. A escolha foi tomada. A luz brilhou mais forte. Juventude santa e pecadora. A nossa missão é espalhar o amor, a luz que emana de Cristo. De um jeito jovem, novo. Através de nossas roupas, nossas conversas, de nossos relacionamentos afetivos. Mostrar que Jesus também faz sucesso entre os jovens. O futuro da igreja passa pela mão dos jovens. Um grito ecoa. Jovens, sejam luz dentro da igreja. Acima de tudo, espalhem pelo mundo a luz que brilha no coração da igreja. Como disse o Papa da Juventude, amados jovens, não vos contenteis com nada menos do que os mais altos ideais. Não vos deixeis desanimar por aqueles que, desiludidos da vida, se tornaram churros aos anseios mais profundos e autênticos do seu coração. Não temam responder generosamente ao chamado do Senhor. Deixe que sua fé brilhe no mundo e suas ações mostrem seu compromisso com a mensagem salvadora do Evangelho. Juventude, recolhe o que Jesus disse. Não tenhais medo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Sua luz. Sua luz. Sua luz. Tua bela seja. O que soube a mesa. Calunciar o rio das ervas nações. Assim seja. Seja luz para aqueles que ainda precisam contra Jesus. Seja luz. 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 Jesus, seja a luz para aqueles que ainda precisam encontrar Jesus, seja a luz mostra o mundo que vive nas terras Jesus, seja a luz para aqueles que ainda precisam encontrar Jesus, seja a luz mostra o mundo que vive nas terras Jesus, seja a luz para aqueles que ainda precisam encontrar Jesus, seja a luz mostra o mundo que vive nas terras Jesus, seja a luz mostra o mundo que vive nas terras Jesus, seja a luz diferença Jesus, seja a luzarti Jesus, seja a luz vista o mundo que vive nas terras Que a luz de Cristo imunidade seus corações Aplausos